Olá, boa tarde. Agora são 17 horas e 49 minutos. A gente começa o Gazeta News de hoje falando sobre a saída de 8 mil famílias que ocupavam um terreno grande lá em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O terreno de 78 mil metros quadrados aqui em São Bernardo do Campo foi invadido pelo MTST no dia 1º de setembro do ano passado e foi tomado por cerca de 8 mil barracos, a maior ocupação do movimento dos trabalhadores sem teto. Esta semana a área começou a ser desocupada, seguindo o acordo feito com o governo do estado, que prometeu viabilizar 2.400 moradias ao sem teto. Do alto dá para ver que muitos barracos ainda estão de pé, mas todos estão desocupados. Máquinas trabalham para limpar o terreno. Segundo o MTST, algumas famílias foram para a casa de parentes. Outras pessoas voltaram a pagar aluguel. A invasão chegou até a receber o apoio de artistas e do cantor Caetano Veloso, que marcou um show no local, que foi proibido pela justiça, em outubro do ano passado. Moradores vizinhos ao terreno se dizem aliviados com o fim da invasão. Você imagina o volume de 8 mil pessoas transitando aqui. Mas no fim a gente acredita que deu certo, né? Tem que reconhecer que nós vivemos hoje uma situação muito delicada no nosso país, uma dívida muito grande com a habitação. E durante um tumulto na Cracolândia, região central aqui de São Paulo, um grupo de usuários de drogas saqueou e depredou pelo menos 4 lojas. Segundo a Polícia Militar, a confusão aconteceu após uma ação da Guarda Civil Metropolitana no local. 4 pessoas foram detidas, sendo 3 em flagrante por furto e uma por desacato, que foi ouvida e liberada. E a Polícia Federal deflagrou hoje uma operação contra fraudes em previdências municipais. Foram 20 mandados de prisão temporária expedidos no estado de São Paulo. Entre os presos, Meire Posa, contadora do doleiro Alberto Youssef, o ex-prefeito de Uberlândia, Gilmar Machado, foi preso na cidade mineira. Eles são suspeitos de participação em um esquema sofisticado de fraude, envolvendo institutos de previdência municipal de 28 cidades no interior e grande São Paulo e mais 6 estados. O dinheiro arrecadado por esses institutos vem da folha de pagamentos de servidores públicos e serve para garantir as aposentadorias e pensões. Pelo menos 13 corretoras, que eram empresas de fachada em nomes de laranjas, foram criadas para oferecer papéis em fundos de investimentos, prometendo ganhos a longo prazo. A Polícia Federal descobriu que muitas delas não têm capital para garantir os pagamentos. Pelo menos 1 bilhão e 300 milhões de reais em debêntures, que são esses títulos, foram emitidos por elas. Para conseguir que os institutos de previdência aceitassem investir nesses fundos, as corretoras fraudavam licitações públicas para atuar como consultoras de investimento para os municípios. Mas não foram apenas os empresários que lucraram com o esquema. Políticos, servidores e administradores dos institutos também estão entre os envolvidos. Preso hoje em um desdobramento da Operação Lava Jato, o empresário Arthur Mário Pinheiro Machado também é investigado na Operação Encilhamento e será ouvido neste inquérito em São Paulo antes de ser transferido para o Rio de Janeiro. E olha, por maioria, sete votos a quatro, o Supremo Tribunal Federal negou a liberdade ao ex-ministro Antônio Palocci. Ele tenta negociar agora a delação premiada direto com a Polícia Federal. Preso no Paraná, Palocci tenta fechar há meses um acordo de delação premiada. Na Lava Jato, ele foi condenado a 12 anos e dois meses pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. No depoimento ao juiz Sérgio Moro, fez graves acusações contra o ex-presidente Lula. Disse que o petista sabia da corrupção na Petrobras e que foi o destinatário de um pacote de propina que incluía o terreno do Instituto, o sítio em Atibaia, cachê de palestras, doações de campanha para o PT e também mais de 300 milhões de reais para despesas pessoais. Disse ainda que Lula fez um pacto de sangue com Emílio Odebrecht. O patriarca da empreiteira. Quando o presidente Dilma foi tomar posse, a empresa entrou num certo pânico. E foi nesse momento que o doutor Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato e levou um pacote de propinas. Em carta, ao pedir desfiliação do PT, Palocci reafirmou as acusações. Admitiu que participou ativamente de todas as realizações do partido e que, apesar de reconhecer suas responsabilidades, não poderia deixar de destacar o choque de ter visto Lula sucumbir ao pior da política, nos melhores momentos do seu governo. E olha, mudando de assunto, hoje a máxima foi aos 30 graus aqui na capital, mas já está voltando a esfriar, viu? Vamos ver como fica o tempo nesta sexta-feira? O tempo continua firme e ensolarado, sem mudanças pelo interior do estado. Já no sul paulista, o tempo começa a mudar e o vento que sopra do mar favorece a formação de nuvens que provocam chuva passageira à tarde. No nordeste do estado, as nuvens aumentam no decorrer do dia, por causa do calor e do tempo abafado e também chove de forma pontual. Amanhã, chega a fazer até 31 graus em Ribeirão Preto, em Anaraquara, em Barretos e também em Bauru. Mais ao leste, teremos 31 graus também na cidade de Campinas e Sorocaba. Em Santos, no litoral, faz até 32 graus amanhã. Para a capital, ainda faz calor amanhã, mas o tempo muda no final de semana, viu? Nesta madrugada, teremos mínima de 20, máxima tarde nesta sexta-feira de 30 graus, mas aí no sábado, chove a partir da tarde e a máxima cai para 26 e no domingo, o tempo mais instável, com temperaturas ali entre 18 e 23 graus, portanto, bem friozinho por aqui. Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos em instantes. Estamos de volta agora com a sua participação no nosso Gazap. Vamos ver de onde vem a denúncia de hoje? Guarulhos, na Grande São Paulo. Os moradores do bairro Jardim Isildinha reclamam de um problema antigo, um buraco enorme, numa estrada importante ali da região, porque liga a cidade de Guarulhos ao bairro de Itaim Paulista, na zona leste aqui de São Paulo. Se você também precisa da nossa ajuda para cobrar as autoridades, grave um vídeo com o seu celular mesmo e mande aqui para a gente. O vídeo tem que ser deitado com o celular assim, na horizontal. Daí você manda uma mensagem para a gente. O número é 11991616121. Se ainda tiver dúvidas de como fazer a gravação, as dicas estão lá no nosso site. Então acesse e participe. Olha, por enquanto a Prefeitura de Guarulhos não se manifestou. E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Você fica agora com a Hora do Ângelos. A gente se vê amanhã. E aí